Isso que você descreveu é aquela crítica corrente, a falta de diálogo, que é a crítica mais comum que o Congresso faz à atual Presidência da República. Se fosse só isso, seria um problema de comunicação e, na verdade, significaria até um grande avanço, porque nos governos anteriores o problema não era de comunicação, o problema era de corrupção mesmo. Mas quando eles falam em falta de diálogo ou na tal falta de articulação, isso é só um eufemismo, pessoal. E o que é eufemismo? É uma figura de linguagem que ameniza, que suaviza o real teor das coisas, o teor ofensivo das coisas. Vocês acham mesmo que o político típico do Brasil está preocupado com o diálogo? Ele quer influência, espaço, poder. Por que os caciques partidários querem tanto se articular com o governo federal? Em nome do interesse público? Claro que não. É para ter mais acesso a verbas públicas, a contratos públicos, a mais cargos públicos. Salvo raríssimas exceções, esse é o sentido real quando se fala nessa busca por diálogo e articulação, uma senha insaciável de poder, para usar a expressão do general Heleno. E a origem da tensão entre Congresso e governo se deu quando a nova administração não loteou os ministérios como se eles fossem feudos partidários. O presidente escolheu seus ministros por critérios técnicos, ouvindo principalmente as recomendações das bancadas parlamentares e não mais dos caciques partidários. Prova disso é o próprio ministro Mandetta, que a mídia e o parlamento têm então alta conta. E essa ruptura com o que a gente chama de presidencialismo, de coalizão, já deu certo. Não tem um escândalo de corrupção no governo federal, que vive aí sob uma vigilância sem precedentes por parte da imprensa, que antes, num governo da esquerda, se acotovelava para tirar selfie com um ex-presidente corrupto. E só fazendo um parêntese aqui, vamos lembrar que no auge do presidencialismo de coalizão no governo da senhora Dilma Rousseff, o Brasil chegou a ter 39 pastas ministeriais, seis ministros afastados por escândalos de corrupção em apenas um ano. Mas como eu sei que tem muita gente que se ofende com a história recente, vamos voltar para o noticiário, já comentando uma excelente matéria da CNN, assinada pelo meu chará, o Caio Junqueira. O Centrão está pressionando o presidente da República para retomar um diálogo preferencial com os caciques partidários, em prejuízo dos líderes das bancadas, tanto as temáticas quanto as estaduais. Embora o Centrão já tenha desistido dos ministérios e dos cargos mais estratégicos, eles ainda querem faturar os chamados cargos em parceria. São posições de segundo, terceiro, quarto escalão da administração federal distribuídas nos estados. Eu estou falando do quê? Funasa, DENIT, INCRA, até IBAMA. É assim, eu acho lamentável, não só para mim, mas também para o espectador, ver o nosso destino atrelado a uma barganha tão sórdida. Você usar a pandemia para pressionar um governo em dificuldade, extrapola todos os limites do oportunismo político. Mas, pelo menos, esses vira-latas da República não vão ficar com filé. Eles vão ter que se contentar com a carniça. Música